Oi gente, já vou começar pra vocês mostrando o produto que a gente vai usar hoje no cabelo, tá bom? Esse daqui é o Enê da Embeleze, o forte, tá? Ele que eu vou usar no cabelo da minha cunhada, a Carla, porque ela quer ter um cabelo mais liso, ela quer abandonar o uso da chapinha, né? E quer um cabelo pretinho e brilhoso também. Então como a gente ouviu falar muito bem do Enê da Embeleze, a gente vai usar ele no cabelo dela hoje, tá? Essa é a segunda aplicação dela, ela fez a primeira aplicação em dezembro ainda, no dia 25 de dezembro de 2018 agora, tá? E agora ela vai fazer a segunda aplicação do Enê, tá bom? Ela tá com um pouquinho de medo porque ela nunca usou, mas mesmo assim ela foi confiante e fez essa mudança aí que ficou muito legal, vocês vão ver no final, tá? Esse é o Enê, gente, em gel da Embeleze aí, ó, ele tem uma espessura mesmo de gel assim, bem pretinho, tá? É como se fosse uma tintura, assim, só que mais grossinha, né? E aí o cabelo dela não tá lavado, eu apliquei no cabelo dela normalmente. Eu apliquei o Enê ali, só fui separando as mexinhas, aplicando com o pincel e depois passando o pente, tá? Você tem que deixar ele bem alinhado, você tem que usar o pente bem fininho pra ele ir alinhando muito bem o cabelo. Não use um pente grosso, tá bom? Tem que ser um pente fininho, igual que eu usei ali. E aí eu vou separando, mexa por mexa e aplicando o produto. Eu não sou expert em Enê, gente, eu também nunca tinha usado, tá bom? Então foi a primeira vez que eu apliquei... Ah, não, a segunda vez, no caso, que é a primeira vez também foi eu que apliquei nela. Então eu não sou expert. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se você tiver alguma dica pra mim passar, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz, tá? E aprender mais, tá bom? Porque a gente não sabe muita coisa. Eu sei o que eu li na embalagem, pesquisei um pouco, né? E aí o que a gente sabe é o que a gente fez aí no vídeo, tá? Mas se vocês tiverem dicas pra deixar, deixa aqui nos comentários que vai ser muito bem-vinda. E eu fui aplicando o Enê mecha por mecha, tá? A gente sempre passando ali o pente pra deixar o cabelo bem alinhado. Como eu disse pra vocês, a gente usou da primeira vez, a gente usou o Enê médio e agora da segunda vez a gente tá usando o Forte. Porque da primeira vez com o médio, não vimos diferença nenhuma, tá? Deixamos durante uma hora com a sacolinha, mas não vimos diferença alguma. Então decidimos usar da segunda vez agora o Forte, tá bom? Mas deixando ele menos tempo. Foi com o Forte que a gente viu, sim, alguma diferença. E o cabelo ficou mais liso, ele ficou mais pretinho também, da segunda vez agora, né? E a gente acha que foi por causa da potência, né? Que a gente usou o Forte. Então, é indicado o Enê você deixar ele durante uma hora agindo no cabelo com a sacolinha, tá? A sacolinha toca, né? Mas a gente deixou só durante 30 minutos. Por quê? Porque o cabelo da Carla, ele já é um cabelo liso. Ele já é um cabelo que... Ele só é um pouco ondulado, tem umas ondas, mas não tem peso. Por isso que ela quer alisar pra poder parar também de usar a chapinha, né? Então, o cabelo dela era indicado ou fraco ou médio. E ela usou o Forte, só que deixou menos tempo porque ela quis um resultado mais rápido, tá bom, gente? Então, ali eu apliquei no cabelo todo agora. Apliquei no cabelo todinho, coloquei a sacolinha, tá bom? E agora vou deixar durante 30 minutos. Depois lavei. Retirei o Enê todinho. Tem que lavar muito bem. É importante você não deixar resíduos nenhum no cabelo, tá? Depois apliquei também essa máscara de tratamento da Embeleze, que é maravilhosa, tá? Ou da Embeleze não, gente. Essa máscara de tratamento da Sou Dessas, que é incrível. Eu amo muito ela porque ela deixa o cabelo muito hidratado, bonito, tá? E é muito importante quando você usa o Enê você cuidar do cabelo e tratar. E pra finalizar o cabelo dela, eu vou usar esse finalizador que é do Novex Meio Liso de Cinema, tá bom? Que é muito bom também pra poder usar chapinha, secador, porque ele tem proteção térmica, né? Então eu burrifei ali no cabelo dela, ó, pra gente fazer essa escova e a chapinha que é indicado, tá? Quando você usa o Enê, na embalagem tá escrito que se você fizer uma escova e uma chapinha, você vê o resultado mais rápido, tá bom? Então eu fiz uma escova e uma chapinha nela, ali, apliquei o protetor térmico e depois fiz uma escovinha, assim, bem rápida e fiz uma chapinha bem feitinha, tá bom? É muito importante também, antes de você fazer o Enê, você fazer o teste de mecha, tá, gente? É muito importante. Então sempre faça o teste de mecha pra ver se o seu cabelo aguenta, porque o Enê, ele é um produto que ele não é compatível com qualquer coisa. Então você tem que fazer o teste de mecha, gente, é obrigatório, tá bom? E se você faz alguma coisa no cabelo, é possível que ele não seja compatível, tá? E você usa outros tipos de química, é possível que ele não seja compatível. E também, depois que você usa o Enê, é muito importante você saber que você nunca mais vai poder usar outro tipo de química, tá? Enquanto você tiver com o Enê no cabelo. Você vai ter que esperar o cabelo crescer totalmente, retirar totalmente o Enê do cabelo com o crescimento, esperar o seu cabelo crescer todinho pra poder aplicar outro tipo de química, outro tipo de descoloração, outro tipo de alisante, sabe? O cabelo alisamento, pode ser o que for, porque o Enê, ele não é compatível com nada, tá bom, gente? Então, não esqueça disso. Depois que você usar o Enê, você não pode usar mais nada, mas ele deixa o cabelo muito incrível, pretinho, brilhoso, gente. Ela amou o resultado. Olha só que lindo que o cabelo dela ficou. Eu fiquei apaixonada pelo resultado, assim. Meu, nossa, é uma tentação. Que ficou muito lindo. Olha o brilho desse cabelo, gente. Mesmo ela insegura, assim, porque muita gente fala que depois que usa o Enê não pode usar mais nada, ela arriscou e adorou o resultado e agora ela só vai usar o Enê. E se preparem porque a gente vai trazer muito mais aplicações aqui e com o tempo vocês vão vendo aí como que vai ficando o cabelo dela com o tempo. Mas olha esse brilho, gente. Olha esse cabelo que lisinho, pretinho e brilhoso. Ela amou, eu tenho certeza. E as próximas aplicações a gente vai trazendo aqui pra vocês. Tá bom? É isso. Agora fica aqui que a gente tem mais um recadinho pra dar pra vocês. Beijo. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha cunhada. Oi, gente. A gente veio transformar ela. Carlinha, dá oi. Carlinha, como as pessoas. Tudo bem, pessoal? E a gente veio transformar ela, deixar o cabelo aqui dela. Vocês podem perceber que está bem lisão. Já é liso o cabelo dela. É meio que ondulado, assim, né? E ele tem um pouquinho de volume que ela não gosta. Então ela decidiu dar uma reduzida nesse volume aí. E fizemos o quê? Passamos Enê, gente. O Enê Pelúcia da Embeleze no cabelo dela. Então ela fez o quê? Se jogou no Enê Pelúcia, né? E arrasou. Olha que linda que ela tá. Olha que cabelo incrível, gente. Ficou. Ficou muito lisinho. Aí eu fiz uns cachos, assim, na ponta pra ela ficar bem natural, né? E vai. Gente, mas o que que tu achou? O que que tu gostou do resultado? Tô morrendo de vergonha. Gente, eu tô morrendo de vergonha, mas eu confesso que eu fico muito medo de passar o Enê, né? E aí ela me incentivou a passar, porque era muito bom. E eu gostei do resultado. Realmente ele deixou meu cabelo mais pesado, porque era muito leve. Mas eu amei o resultado, agora a gente vai ver daqui pra frente, né? Nas outras aplicações. Tá. Quantas aplicações tu fez já? Duas. Ah, então, gente. Ela fez duas, o cabelo dela é meio que ondulado, assim. É quase liso, gente, o cabelo dela. Só tem umas leves ondas, só que ele não tem peso. Então ele fica muito volumoso, né? Verdade. Aí tu queria que ele ficasse bem lisinho, carregado. Pesado, né? Porque ele pesado, aí ele não fica armado. Como ele é muito fino, aqui ficava mais armado no meio, né? Mas o Enem produz, né? Ele deu um resultado e deu um peso. Então quando eu lavo, depois de ter passado ele, ele fica bem pesado. Não fica mais aquele volume feio. Eu gostei bastante. Gente, eu tirei todas as minhas dúvidas com ela aqui, ó. Tá aqui na capa do Enem, que é a Red Barreto. Ela me ajudou muito, tá? Quando antes de eu fazer o cabelo da Carla, eu falei muito com a Red. E ela me indicou, me falou como deveria usar. Então siga o canal da Red também, que vai estar aqui o link na caixa de descrição. Que ela é expert, gente, em Enem pelúcia. Ela usa e o cabelo dela fica incrível. E ela já usa há muito tempo, tá? Então sigam ela lá que vocês vão ver como que aplica, tudinho. Eu sou totalmente novata em Enem. Eu nunca tinha usado em ninguém. Nem no meu salão, quando eu tinha salão. E ela foi minha cobaia. Mas por enquanto tá dando certo, tá, gente? Não ficou liso de primeira. De primeira a gente usou o médio, né? Aí agora eu tô usando o forte. Não sei o resultado que eu vou lavar ainda, né? Mas ele ficou bem liso agora na aplicação. E aí a gente vai ver mais pra frente. Não ficou liso ainda. É, ele tá com umas leves ondinhas, assim, ainda. Da primeira vez a gente quase não deu diferença nenhuma. O resultado não deu nada, é. Só deu uma leve pesadinha, assim. Que o cabelo dela diminuiu pouco, assim, pouco mesmo o volume. Aí agora da segunda vez que a gente conseguiu ver que ele ficou um pouquinho mais preto. Na raiz, que tava bem clara. A raiz dela tava bem natural, tipo, sem tintura. E aí ela passou o Enem e ficou muito, é, pretinho. Olha, ele tava bem até o peso, né? É, ele tava mais pesadinho também. Porque quando ela passava chapinha, logo ele armava, né? Agora não. Agora ele já tá mais assentadinho, tá lisinho ainda, né? Tá lisinho direitinho. Então se prepara que a Carla vai tá aqui. De um em uma semana ela vai tá aqui trazendo. E aí a gente vai ver quantas aplicações vai precisar pra toda ela ficar lisinha, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer o possível pra responder todas, tá bom? A Carla também vai responder também as dúvidas, o que ela achou. Se você quiser fazer alguma pergunta pra ela, deixa aqui que ela vai responder também, tá? E é isso. É, gente, pode perguntar aí, mas... Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Deixa aquele like maravilhoso se vocês gostaram desse vídeo. Deixa aquele like pra gente trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Do Enem. Gente, se vocês gostaram desse vídeo e vocês quiserem mais vídeos desse aqui do Enem, quiserem saber como ficou o cabelo da Carla no final, segue lá no Instagram também, que o link vai tá aqui na caixa de descrição, direto pro Instagram dela. É lá, vocês vão acompanhar como é que tá aí o cabelo dela com o Enem, tá? O link do canal da Carlinha também vai tá aqui na caixa de descrição, que logo logo ela vai tá postando vídeo lá também, que ela virou YouTube agora, tá? E ela vai postar vídeo de Enem lá também, que eu vou obrigar ela. É. Bem na opção, né? Eu e o marido dela que tá aqui vai obrigar ela a postar, tá bom? Tá bom. Dá aqui, Lina, prontinho. Tá bom, vai. Tá bom, gente? Gente, então, não se esquece de ir no Instagram da Carlinha, se inscrever no canal dela lá, que vai tá o link aqui na caixa de descrição, tá bom? É isso. Pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, ó, pra não perder nenhuma dica, tá bom? Tudo bom. É isso, meus amores. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.